O nome à primeira vista pode causar estranheza. Aldino Vilão. 19 anos, bigodinho fininho, de Campinas, que compartilha conhecimentos de filosofia na linguagem da periferia, onde cresceu e vive até hoje. Nos canais de conteúdo, ele já reúne quase 180 mil seguidores que aprendem sobre Nietzsche, Schopenhauer, Sócrates, Marx. Um estudante de história que faz sucesso online e sonha em ser professor da rede pública. E aí, molecadinha que me assiste! Primeiramente, um forte abraço, um cheiro amasso, diretamente aqui da 019. O Aldino Vilão na voz. Rapaziada, dessa vez atendendo a pedidos, uma coisa que vocês me pedem muito para eu comentar, para eu falar, para eu ensinar o que é o estoicismo. Hoje nós vamos falar, atendendo, nós vamos trocar essas ideias. O meio internet, o meio digital, o meio computadores, celulares, são eles que criaram a sua mensagem? Como é que isso ocorreu? Eu acho que não. Eu acho que eles potencializaram, sabe? Eu acho que foi o canal que eu consegui expressar as ideias mesmo, porque esse meu método, essa forma de expressar, ela vem muito da minha vivência no ensino público, né? Quando você usa da hora ou tá ligado, seria diferente você dizer que isto é útil do ponto de vista lúdico, ou você percebeu ou captou a mensagem? Essa linguagem mais próxima da linguagem do jovem, e o jovem, como você diz, da quebrada. Toda forma de passar conteúdo é válida? Depende, depende. Eu acho que a partir do momento que você detorpa uma mensagem, a partir do momento que você não pega as ideias no reto mesmo, no papel ali, com a procedência, a nossa dox, o nosso episteme, né? A gente tá passando a nossa opinião, a gente tá se baseando em alguma coisa pra passar aquela informação, ou a gente só tá passando, tá ligado, pra frente uma opinião, alguma coisa. Você fala de conceitos, você usou aqui dois conceitos clássicos, doxa e episteme, e apesar disso, você tem haters, você tem pessoas que te atacam, já que a internet também, a vida digital implica conviver com o ódio, muitas vezes covarde, anônimo, velado. Tem quem lhe odeie como divulgador de filosofia? Olha, por incrível que pareça, tem. Tem, tem muito... Eu recebo muito comentário de acadêmico dizendo que eu tô simplificando o pensamento, ou que eu tô distorcendo porque eu coloquei ali uma gíria, porque eu coloquei ali o meu dialeto, porque eu coloquei ali um exemplo. Gente que diz que eu tô empobrecendo a filosofia pelo meu linguajar, pela forma com que eu me refiro a ela. Só que esse perfil de hater me refere muito aos acusadores de Sócrates. Geralmente são aqueles ataques de xingamento, o pessoal não embasa, o pessoal não vem com texto para o prêmio, o pessoal só xinga, ah, favelado burro, não sabe o que tá falando, sabe? Mas eu acho que quem não tem hater hoje, né? Quem não tem hater, quem tem mais bastante seguidor, quem tem trabalho na internet, acho que é impossível. Os haters começam a partir do terceiro seguidor, a partir desse momento começam a crescer os haters, mesmo que você descreva o florescimento de rosas no seu jardim, você vai ter haters a partir do terceiro seguidor.